Você acabou de ser campeã da Fazenda, tirou um milhão e meio da Record. O que vai fazer com que a Record, na próxima novela bíblica, tenha Henry Cristo fazendo o papel de Jesus. Como é que foi? Você ganhou esse prêmio. Fica tudo pra você? Não, tira a nota só da gasolina. Fica tudo, não? Não, tira... Imposto. Imposto, né, que já vem descontado. Dízimo. É, tem um pedacinho. Sobra 50 centavos e... Só sobra o elástico, mas deu tudo certo. O que você comprou de mais maneiro, de mais inútil, quando você ganhou esse dinheiro? Não comprei nada, porque rica eu já tava, então... Ah, porra. Só fiquei mais. Ah, querida. Botei pra render. Jogou, fez assim. É, porque eu vivo dos meus juros, né? Eu adoro quando as pessoas falam assim, é dona de um hit, eu falei, foi um hit que mudou minha vida, mudou a vida da minha família, me deixou rica. É. Que eu botei no banco e me rendo até hoje. Eu vivo dos meus juros. Eu quero que as pessoas achem uma menina de 24 anos, com a responsabilidade que eu tenho, que eu cuido de família, ajudo o funcionário, um monte de coisa. Ajuda as pessoas. Então as pessoas falam, mas não conhecem o nosso íntimo, né? E, pô, é maior orgulho falar que tá rica. Eu tô rica, eu fui no banco tirar extrato e comprei o banco, porque não tinha como tirar esse dinheiro. Agora, a sua passagem na fazenda foi marcada por autenticidade. É. E da Kerline, nem foi passagem. A pergunta que eu quero te fazer é o que você fez pra ganhar a fazenda. Pra mim, lá dentro, eu achava que eu tava cancelada aqui fora. É mesmo? Eu sou chata pra caralho. Não, não é não, você é autêntica. Não, assim, porque a gente tava ali na casa com 20 pessoas. E as pessoas mal tinham pegado um bife, já tava perguntando se podia repetir e outra pessoa nem tinha comido. Então ali muitas pessoas não tinham senso de... De bife. Do coletismo, né? Falava o que eu tinha que falar na cara porque eu não mando o recado, né? Porque eu acho que o que você tem que... É. Nem eu. O que você tem que falar... Amanda, puta. Caralho, nem sei que é Amanda. O que você tem que falar, você tem que falar na hora porque se você deixar passar, aí tu infarta mesmo. Porque depois já não é o negócio, o feeling é na hora. Deu, levou, entendeu? Já corre na porrada, Juju? Eu? É. Ah, meu amor, da vagabura sobrança aos pentelhos. Eu costumo dizer pro... Eu costumo dizer pro meu empresário. Falei, Batata, ó, não se assuste não qualquer dia aí eu sair no jornal, né? Porque isso também as pessoas já esperam de mim, né? Porque eu não levo desaforo pra casa e, assim, indenização a gente paga. Porrada ninguém tira. Ah! Então eu vou continuar essa entrevista com o quadro Tapa na Cara! É o seguinte, você fica ali naquele X. É que? É. Ah, meu Deus. E é o seguinte, a gente vai continuar... Vixe, achei alguém do meu tamanho, né, Gata? Juju, achei que você tinha 1,90m, juro. Meu, mas o que deu, não me deu de altura, deu de afrontamento, como é que pode? É. Então é o seguinte, vai continuar essa entrevista agora, forjando uma briga à distância, obviamente, devido a meu cu tá na mão. E aí, vai continuando a partir daí, tá? Isso aí. Jojo, você tá namorando? Namorando? É. Piranha não namora. Então como é que eu que sou puta tô namorando três filhas da puta? Querida, é porque você quer amor e eu fecho o negócio. O que você chama de amor, eu chamo de rola. Eu caia de boca. E você, por acaso, já brigou com alguém por causa de homem? Graças a Deus, não, porque homem é pra gente sentar, não brigar. E já que você senta nos outros, posso sentar na tua cara? Pode. Porra, fiquei sem som, sem imagem. Maravilhosa.